Doutor, eu queria te perguntar também de oxandrolona Que, cara, no seu Instagram você já postou Oxandrolona pra recém-nascido Pra idoso, pra grávida Pra deficiente Oxandrolona pra... Caraca Pô, bebezinho de 120 quilos Não precisa prescrever Não precisa prescrever E acho que foi recentemente Que você fez um curso de oxandrolona pra mulheres Um livro, acho que foi ou foi um curso? Eu tenho uma aula online de oxandrolona Pra mulheres e agora Na semana que vem vai chegar o livro De oxandrolona pra mulheres, terapêutica estética Por muito tempo a gente sempre escutou Que é droga de mulher, que é fraquinho Que é tic tac Pode mandar, que não dá nada Não dá nada Qual que é a sua visão sobre oxandrolona Eu queria que você falasse também um pouco depois Sobre oxandrolona pra mulher Que a gente raramente fala aqui sobre droga pra mulher Acho que é interessante a gente abordar um pouco Dos esteroides anabólicos Existem meios, por exemplo, de você Existe uma metodologia de você digitar as palavras certas Do jeito certo Pra você jogar nas bases de dados científicas Pra ela te trazer esses estudos Que nem se ela falasse russo Eu tenho que escrever em russo Pra poder fazer isso Uma linguagem de programação pra fazer isso Fazendo isso de uma forma estruturada Que é como se deve fazer pesquisa Nas grandes bases de dados científicas A oxandrolona é o esteroide anabólico Que mais tem estudos E mais tem estudos de boa qualidade E mais tem estudos de longo prazo Então é o esteroide hoje que é melhor estudado Do ponto de vista clínico Tem estudo, por exemplo, de acompanhamento de 5 anos Caramba De oxandrolona Caralho Então tem estudo, por exemplo, com 80mg de oxandrolona Em cara que tem hepatopatia Tem vários aspectos diferentes Do uso da oxandrolona Por que eu gosto da oxandrolona? Justamente por causa disso O respaldo é muito grande E é um esteroide que tem uma adequada segurança clínica E que tem uma eficácia comprovada Então, por isso que eu acabo gostando E como ela tem um padrão De que ela não aromatiza E não vai aumentar o seu DHT, por exemplo Então os efeitos de aromatização De você aumentar, por exemplo Como uma testosterona acontece Ou os efeitos de aumentar o DHT, por exemplo Você não tem coxandrolona Você tem estímulos no receptor androgênico? Sim Se eu der 30mg de oxandrolona pra uma mulher Cara, ela vai ter androgenização Não é porque ela é pouca Ou seja, a relação O quanto que ela é androgênica O quanto que ela é anabólica Ela é muito mais anabólica do que androgênica Então se a testosterona fosse 1 pra 1 A oxandrolona seria mais ou menos Na casa de 10 pra 1 Então por isso que ela é usada em idosos Por isso que é usada em crianças Por isso que é usada em mulheres Justamente porque são populações Que você não pode androgenizar E que você também não pode, por exemplo Aumentar o estrogênio, por exemplo Na pós-menopausa Mas se aumentar o estrogênio da mulher Você pode favorecer um câncer de mama Por exemplo, né Então é mais por isso, assim, né E a galera acha que a oxandrolona Por ser seguro Por você ter comprovação Que também é balinha Você fala, cara, não é bem assim também Você pegar O pessoal chama de low dose 10mg pra mulher 10mg de um androgênio Pra uma mulher São 70mg na semana A dosagem masculina É entre 70 e 100 Ou seja, eu tô dando suficiente Para uma dosagem de homem Pra essa mulher Então provavelmente Ela vai ter androgenização Algum grau de androgenização É óbvio que tem as pessoas São fora da curva, né Já atendi Acompanhei pessoas Que estão usando 20mg por semana Por dia Sem androgenização Mas são pontos fora da curva Sim, sim Não é o normal Sim, sim Então, assim, eu gosto da oxandrolona Por causa disso, assim Tem um excelente respaldo De segurança e de eficácia clínica Boa pra você usar em diversos cenários E, assim, realmente é uma droga boa pra mulher? Por esses aspectos que você falou? Sim, porque ela é mais anabólica E ela é menos androgênica, né Então, por exemplo Se você pegar num caso de doença Onde a pessoa vai perdendo massa muscular E a gente chama de sarcopenia, né Ou vai perdendo massa óssea Que a gente chama de osteopenia e osteoporose Eu tenho, às vezes, fases da vida Por exemplo, na pós-menopausa Que eu não posso Eu não poderia dar estrogênio pra essa mulher Porque eu posso favorecer um câncer de mama Então, você tem uma droga Que não espana pra nenhum dos lados Tanto pra DHT, pra androgenizar E tanto pra aromatizar É uma droga excelente Por quê? Porque o foco dela, entre aspas Vai ser muito mais No anabolismo, né E você vai ter menos efeito colateral Então, eu acho que é uma droga Que sim Pra mulher, pra criança Tem muito estudo com criança Mas como que usam pra criança? Pra crescimento, por exemplo Ah, é? Por quê? Justamente por causa disso Será que tá tarde pra eu tentar, bebezinho? Não, acho que dá pra ganhar uns 5 centímetros aí, cara Um GH junto, né Então, porra, aí vai dar bom, hein Quando a criança não... Quantos o i, doutor? O i, não Vamos medir em quilo Você pega, por exemplo, a criança A menina que menstrua cedo Que ela tem os seus aumentos dos níveis hormonais Ela fecha as placas de crescimento, né? O menino que entra na produção de testosterona mais cedo Ele também vai ficar mais baixinho Então, tanto a testosterona quanto o estradiol Eles vão aumentar essa sua formação óssea Vamos dizer assim, essa maturação óssea Só que quando você tá crescendo O anabólico, ele vai aumentar A sua capacidade de crescimento Sem espanar pra nenhum dos lados Sem aumentar testo Sem aumentar estrogênio Então, você tem com crianças com déficit de crescimento Estudos grandes Com dosagens pequenas, obviamente Mas que você tem aumento da altura final dessas pessoas, né? Caramba Não sabia que usava pra... Tem bastante O que mais tem estudo pra oxandrolona É em queimados É, isso eu já ouviu bastante Já ouviu falar É síndrome de Turner Que é uma doença genética Que tem também déficit de crescimento E pra déficit de crescimento Um dos primeiros estudos De oxandrolona É de 1962 Que é com crianças Que naquela época Ele chamava de mongoloides Que é o síndrome de Down Pra crescimento Porque o síndrome de Down Tem uma estatura mais baixa Pra crescimento Em crianças com síndrome de Down Com uma adequada segurança clínica Trabalha de 1960 e pouco, né? Ou seja Mais de 50 anos atrás Já tem essa documentação E falando em crescimento O que você acha do Nosso famoso GH? Você chegou a estudar bastante também? Ou você ficou mais nos Nos esteroides anabólicos A minha praia de estudo maior É testo e esteroide anabólico O GH sozinho não faz milagre Mas ele combinado? Então, aí sim, né? Mágica, mágica É, porque eu falo assim É o que chamam dos big three, né? O GH é estudar na testa Nossa, esse aí é top, hein? Esse vence o campeonato, hein? Se você pegar, por exemplo Qual é a capacidade anabólica do GH E do anabólico de uma testa, por exemplo Então, assim O GH, ele tem um perfil anabólico? Sim Mas a testa, nada de braçada Qual é o preço dos dois? Cara, tipo O GH é lá em cima Então, custo-benefício Quanto ele vai gerar de hipertrofia, por exemplo É ruim Se eu pegar a parte lipolítica Quanto ele aumenta a lipólise? A testa aumenta a lipólise, né? Aumenta E o GH? Também aumenta Talvez aumenta um pouco mais Então, assim Talvez eu consiga tirar 100, 200 calorias na dieta mais ali Eu faço esse efeito lipolítico também Da mesma forma Então, isoladamente o GH As pessoas falam, não, né? Porque é caro, né? Então tem aquela mágica De ter o GH Não, é preciso usar o GH Cara, na verdade não precisa É necessário, né? E fica esse... É, sozinho, isolado o GH Ainda mais em dosagem baixa Dois UI, por exemplo Cara, você vai jogar dinheiro fora, entendeu? Eu conheço um monte de gente Atendi um monte de gente Ah, não, tava usando dois, três UI Às vezes até quatro UI, cara Não senti diferença em nada Se não tiver usando uma outra situação O que que acontece? Era melhor ele ter usado, por exemplo Vamos supor, uma oxandrolona E feito uma dieta hipocalórica Esse cara ia secar E ele tem uma hipertrofia maior Do que tem no GH, entendeu? Então em termos de composição corporal Seria mais inteligente você fazer isso Mas é óbvio, né? Tem vários estudos com GH Que você tem hipertrofia Só que a hipertrofia não é tão significante Agora, combinado Aí você tem efeitos sinérgicos, né? Aí acho que pode ser interessante Você já... Se deu bem com o oxandrolona? Cara, eu gosto de oxandrolona Eu gosto? Eu digo assim Eu uso muita... Pouca coisa oral Quando eu uso Eu uso hemogenin Durante uns meses Tipo assim, eu uso hemogenin um mês E depois paro três, quatro Aí nesse intervalo Eu toco tipo uma oxandrolona Um mês de oxandrolona Tipo, 30 miligramas Só para descanso ativo? Não, não, não Assim, eu toco, por exemplo Eu toco hemogenin, pá Um mês Aí descanso uns dois meses Sem nada de oral Aí eu entro com a oxandrolona Entendeu? Aí fica um mês só de oxo Descanso mais uns dois meses Aí eu entro tipo com o hemogenin de novo Entendeu? Eu vou fazendo esse ciclo De oral Eu deixo meu fígado descansar bem Tá ligado? Eu não gosto de abusar de oral, não É no máximo esses dois de oral Mais nada Ou também quando tem o provirona Eu vou fazer esse ciclo Então, eu vou fazer esse ciclo E aí eu vou fazer esse ciclo